Boa noite, Arena Jovem! Uma família desestruturada, ou mesmo a falta de uma família, causa uma dor no coração. Mas a Palavra de Deus nos ensina que existem amigos mais chegados do que irmãos. Arena, vamos ser esses amigos? Amém? Escreva uma carta com o tema Eu me importo com sua família. E vamos marcar essa geração. Vamos pra cima!